E me disseram que no ponto tinha alguém muito especial no telefone, tentou ver quem é, alô! Ah não? Quem é? Quem? Quem é? Mamãe! Dona Helena! Oh mamãe, que bom que a senhora ligou. Mamãe, o pessoal ligou pra senhora, né? O pessoal do canal ligou pra senhora. Dona Helena, é um prazer ser sua filha, viu Dona Helena? Não, não, não. O pessoal do Pente é muito prazer que hoje, com uma empresa que você tem uma mulher mais símida. E tem que estar preparando um lembre-se pegado do Alexandre. O pessoal de cá do Alexandre, meu irmão, a Cina Espírito, que mora nos Estados Unidos também, e está se pegando uma menina pra nossa alegria. Depois de três anos, tem que ir ao Brasil. Ele se formou nessa semana, um mestrado, acabou mestrado em aconselhamento pastoral, e que está a gente passar um mês com a gente e a mamãe está arrumando um limpo nisso. O pessoal do Pente está aqui hoje, viu Dona Helena? Obrigada. Agora, mamãe, eu quero aproveitar que a senhora está no ar e nas redes das pessoas. Sim, mãe. Eu te amo muito. Você é muito especial, Dona Helena. Você é sua cabecinha branca. Você me inspira. Isso aí eu queria me inspira. Eu me sinto honrada quando as pessoas dizem assim, Helena, você é igual sua mãe. Então, você que bom. Eu gosto demais da Ana Helena. Isso aí é muito especial. Isso aí eu sou a pessoa que eu sou, né? Tem que imitar a Ana Paula, né? Que falou assim. Mamãe, eu não quero chegar daqui. Mamãe, tenho teu amor por mim. Perdão pelas vezes, tem que não reconhecer. Eu existo hoje para no ar e nas redes das pessoas. Mas, ela tem que comprar nele é uma palavra para aqui para nós. Quer dizer assim, eu quero fazer uma palavra para você para mim. Eu vou mostrar com você hoje, mas daqui a pouco é para isso. É valças a palavra. Eu amo. Eu também, eu também. Eu também... Dona Helena é muito especial para mim. Dona Helena é muito especial para mim. Ela é um abraço dessa vez, mas é um prazer de ter. Para quem viu ainda, para dar um abraço, eles não conseguem, mas a gente não colocou o pessoal. Se você tem a honra de ter essa mãe por perto, pensa ela bastante, pensa ela bastante. Gente, escuta, fala, aproveita o colo dela, porque a gente não sabe dizer mais.